Olha só como uma blusa dá um ar de riqueza e sofisticação pra uma pessoa, né? Continua com a mesma blusa do vídeo passado, só pra jogar uma por cima. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Victor. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre os meus furos na orelha. Pra quem não sabe ou pra quem não me conhece, eu tenho três furos na orelha, que é esse piscinho aqui. Esse segundo fura aqui e o primeiro que tá em um alargador e está vindo por aí o terceiro. Ah, Victor! Como você furou sua orelha? A primeira eu furei sozinho. Não recomendo isso porque pode dar muito ruim, pode dar queloide, você pode parar no hospital e perder a sua orelha por causa disso, então não façam isso em casa. Eu só fiz porque eu sou uma raça meio a ser estudada, como eu já disse. Mas enfim, eu vou falar hoje sobre o meu alargador, que é o número 4. Eu não estou alargando mais, na verdade eu só tô com essa espiral aqui, porque eu perdi o meu. O meu prata que eu tinha, eu perdi a rostinha dele. Então eu tenho que ficar com a espiral. O que eu sou muito azarado com a espiral é porque a espiral, ela rasga as franjas dos meus travesseiros, porque eu mexo muito quando eu durmo. Eu vou mostrar as minhas espirais que eu cheguei até aqui, que é a quarta, ó. Ela tem um negócio branquinho aqui, não sei porquê, acho que de tanto que ela ficou guardada já. Não dói mais, até porque eu já tenho ela há uns 3, 2 anos. Essa é a caixinha onde eu guardo os meus brinquinhos. É uma caixinha da China, de um produtinho que é muito ruim. Aqui tem vários, ó, vários brinquinhos. Eu tenho um alargador até o número 8, eu acho. Ele tem a grossura, a espessura, na verdade, do buraco do nariz. Acho que vocês já perceberam que eu não sou muito bom pra dar exemplos, né? E não, eu não pretendo chegar até o número 8. Eu só tenho ele porque eu vi lá pra comprar, assim, um monte. Aí eu falei, me dá todos aí. Eu quero, tipo, 50 centavos cada. O primeiro é o roxo. Esse daqui, ó. Ele é tão pequenininho que nem parece, mas ele dói. Ele é bem pequenininho. Ele só engrossa aqui no finalzinho. Ele é mais compridinho, ele não é mais gordinho. Aí depois vem o segundo, que é o amarelo. Aí sim o negócio começa a ferver. Porque ele começa mais assim. Ele já é bem mais grossinho. Então, tipo, ele só entrou até aqui. Aí, em todos os alargadores, você tem que ter muita paciência. E demorando, no mínimo, uma semana com ele. Porque senão pode dar muito ruim. É sério, você pode até rasgar a sua orelha. E não queremos isso, não é mesmo? Não. Aí eu demorei uma semana. Quando ele chegou aqui, pronto. Dói. Você vai no banho, assim, você passa um pouquinho de sabonete e vai até onde chega. Aí depois você deixa ele lá o dia inteiro. Aí no próximo banho você vai e passa mais um pouquinho. E vai assim até você conseguir passar ele inteirinho. O terceiro, que é o antes desse, é esse. Laranjinha. Ele já é mais gordinho também. E ele até que foi de boa. Você passa também depois de uma semana. Se demorou mais de uma semana, ótimo. Não tem problema. É até melhor. Porque aí não tem risco de dar cicatrização. Ou inflamação. E nada do tipo. Aí você passou esse, pronto. Aí você chega nesse, que é o que eu tô e que eu vou ficar. Porque eu enjoei e dói muito pra passar. Uma dica. Quando você for pro alargador ou quando você acabar de furar um brinco. Se você quiser dormir com esse lado de cá. Dói pra dormir na orelha. Então você põe seu braço assim e põe sua cabeça aqui. Aí você dorme assim. E a orelha fica aqui no buraco. Então, não vai doer e você pode dormir. É um pouco estranho no começo, mas depois você acostuma. Agora vamos aos cuidados. Que cuidados você precisa ter. Quando você fura a orelha ou põe um alargador. Limpar todos os dias. Todos os dias. Pega um contanetezinho. Faça assim com um antisséptico. Antisséptico você compra na farmácia. É um sprayzinho assim. Se você não quiser comprar antisséptico. Lava com um sabonete neutro ou de bebê. Você passa lá todos os dias certinho. Demora mais ou menos um mês pra ele cicatrizar. Dar uma cicatrização leve. Ou seja, quando você tira. Você pode pôr outro. Que ele não vai fechar na hora. Mas se você deixar ele, ele fecha. O meu como já tá com mais de um ano. Eu posso tirar e deixar ele normal. Que ele não vai fechar muito fácil. A não ser uma dica pra fechar. Se eu pego o maior que esse. Ou seja, o 5. Passe ele até dar dorzinha. Aí quando der a dorzinha, eu tiro e deixo cicatrizar. Que é como se tivesse aberto, machucadinho. Aí ele vai considerar todo o buraco como machucadinho. E vai fechando. Eu não sei se isso fecha tudo. Até porque foi assim que eu fechei o meu uma vez. Eu já tinha mais ou menos um meio ano de uso. Aí você lava todo dia. Passa até um fio dentalzinho. Assim ó. Se for brinquim como esse. Ok. Passou mais de um mês. Você já pode tirar pra fazer a limpeza total. Que é antes de tomar banho. Por favor, tira todos os seus furos e alagadores. E brincos. Eu sei que é um pouco chato você fazer isso todos os dias. É. Mas pelo menos você não vai ficar com aquele cheirão de chulé na orelha. Então tira. Lava lá os brincos. Os alagadores e tal. Deixa secando. Toma seu banho normal. Acaba o banho. Faz tudo o que você tiver que fazer. Arruma o cabelo. Arruma a cara. Faça produtos lá. Enxuga bem a orelha. Aí você põe. E pode dormir normal. É sério gente. Façam isso. Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui.